Algumas semanas atrás, uma cartinha. Eu lembro, é. Cartinha de verdade, gente. Você já recebeu carta? Você que tá assistindo a gente aí, já recebeu uma carta? E olha, nosso amigo está mandando novamente. Agora nós estamos, além de e-mail, além de WhatsApp, né? Além de direct. Olha que legal. A gente está recebendo cartas, tá bom? Receba as cartas. Tinha uns programas, né, Neto? Que o pessoal mandava cartas. A Ana mandou quantas cartas? Ana, tá com o microfone aí? O senhor do Santos, né? Olha, quantas cartinhas, Ana Escolástica, você mandou? Eu tô te... Ah, obrigado. Quantas cartinhas, Ana Escolástica, você mandou pro namoro na TV? Foram duas, né? Quantas cartinhas foram? O Enzo e o Sábio estão perguntando o que é namoro na TV. Quantas cartinhas você mandou? Um milhão? Não. Ai, mentirosa. Eu vou ligar pro Silvio Santos, ele guarda as cartinhas, eu vou mostrar as cartinhas. Você nunca mandou o Gatinho pro namoro na TV? Não. Fala a verdade. Uma só. Não, você mandou. Uma, você mandou. Uma, né? Nunca mandou? Não. Isso é Modern X, isso é do Tinder. Vai que aparecesse alguém com o nome que não era R, né? Porque eu vou na sequência R. Como é que você vai administrar isso? Mas isso tem que escrever na carta, né? É, Ricardo. Reinaldo, tem que ser sempre R. A última cartinha que eu recebi, Maria do Carmo, foi de uma amiga de infância e foi nos anos 90. Faz tempo, né? Faz tempinho, né? O Exo tinha nem nascido ainda. Agora você também sabe que essa aqui também é, pode pegar aqui, Enzo, por favor. Direcionada? Também é endereçada. Endereçada, é. A você, viu? Olá, senhor Barbosa Neto. Quem tá mandando é o Isaac, deixa eu ver. Ó. Ele mandou, Neto, você comentou outro dia. Eu comentei, rapaz. Que a TV Ativa tem uma programação de remakers, né? Total. De séries, filmes antigos, né? E o pessoal gosta muito. E aqui, ó, ele mandou. Que legal, gente. Ele diz, né? Olá, Barbosa Neto. E equipe, hoje venho reforçar seu pedido ou sugestão de colocar na grade da programação da emissora. Olá, Godói. Filmes antigos, como Mazaropi. E olha que legal, ele fez uma colagem, eu achei lindo, Neto. Que bonito, hein? Coisas interessantes também, os IPs, né? A arquitetura antiga, os novos carros, inclusive, os primeiros. E o Mazaropi. Seria uma bela homenagem, né, Neto? É a Avenida Pacaembu que o Mazaropi tá, essa imagem aqui. É, Pacaembu, ó. É, eu olhei porque eu conhecia por causa do campo, né? Sério? Essa baixada do Pacaembu. É em frente ao estádio, hein? Que legal. Em frente ao estádio do Pacaembu. Me mandou também um aqui. São algumas sugestões também. Charles Chaplin. Gosto. E Jerry Lewis. Jerry Lewis. Grandes sucessos. Um abraço. É o Isaac mandando pra gente. Isaac, que bonito que você fez. Volta aqui na capa principal. Quero mostrar aí detalhes. Olha o Mazaropi com o cachimbão dele. Olha lá, que legal. Bonito, né? Eu gosto muito dessa aqui também, ó. Olha lá. Mazaropi, rapaz. A carrocinha. Olha lá, que legal. É muito engraçado, né? Que ele trabalha na carrocinha, mas ele não pegava os cachorros. Gostava dos cachorros. Para quem é mais antigo, que nem eu e a Ana. A gente sabe o que é carrocinha. Olha, esse aqui é muito legal, esse personagem. Por onde que eu viro isso pra cá, né? Esse personagem aqui. Alguém sabe o que ele está segurando? Quero saber quem sabe. A Ana se emocionava toda vez que ela ia e pegava. Quem sabe quem está em casa? Quem sabe o que é isso aqui, ó? Só a Ana sabe. O Enzo não sabe. O Lucas não sabe. Obrigado. O Lucas não sabe. Pega o microfone. Você sabe que você estudou cinema. Você tem a obrigação de saber. Você estudou cinema e estudou Mazaropi. Fale. Corte pro C aí dentro. O que que é isso? Ou fala só no microfone, deixa a imagem lá. Fale. Isso daí não é um... Vamos ver se é certo. Tem um passarinho aí dentro? Ou não? Tem um passarinho? Um passarinho? Tem um passarinho. É o... É o... É o negócio... Tipo era um correr... Re... Re... Não. Não é correr elegante. Você acertou 30%. É, tipo, era um passarinho que ele pegava uns papelzinhos... Ih, realejo. Realejo. Ó, que coisa linda. A gente não vê mais. Ó, a 10... Quem é daqui do Piracicaba vai saber disso. 10 anos atrás... 10 anos atrás... A Ana... Ela... 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 Se namorou um rapaz que tinha um realejo? O que você tá falando aí? Ela acredita, Ana. Mas, pelo amor de Deus, Ana. Ela, você tá falando isso aí? Não. Ah, bom. Você falou, namorou um rapaz que trabalhava... Ah, a 10... Não, acho que 15 anos atrás... 15 anos atrás... Tinha um senhor aqui em Piracicaba que ficava no shopping com o realejo. Antes da reforma do shopping... É mesmo. O shopping não tinha o segundo lugar. Ela tinha o resto. Hã? Acabou. Acabou. É verdade, Neto. Antes da reforma do shopping, tinha lá, né? E, ó, as pessoas... Deixa eu posicionar direitinho, mas as pessoas já estavam respondendo antes de você. Viu, Lucas? Pessoal, aqui é rápido. A dona Cleide aqui ligadinha, né? Cleide? Já voltou de férias, Cleide? Ou tá assistindo pela internet aí do Nordeste? Manda aqui pra gente. Eu acho que é um realejo. Acertou. 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 Eu me lembro muito bem, viu? É. E era bonito, né, gente? Era nostálgico. Tirava, tirava... Era o quê? Era um periquitinho, né? Não era papagaio. Era um periquitinho. Mas já tá em casa. Ele tocava a música. Deve ter imagens aí. Se puxar, a gente vai mostrar. Vou puxar. E ele tirava um bilhetinho. E a música tocava rodando, assim, ó. Tem um filme muito legal, do qual o nome acho que é realejo, Lucas. Que fala sobre a história e tal do realejo. Maravilhoso. Sabe o que era realejo? Você não sabia, né? Tá vendo? Essa molecada não sabe nada. O Leandro... Já a Ana já sabia. O Leandro também respondeu rapidinho que é o realejo. Mas ele tá falando, Neto, que a última carta que ele recebeu... É. Foi a de demissão. Ô, louco! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Essa carta é ruim, né? Não, essa carta não. Essa carta não, gente. Quem tiver imagem realejo, manda pra nós. Alguém lembra desse senhor que ficava no shopping, que ele ficava antes da reforma? Ele ficava ali perto da casa lotérica, que era pro lado de fora ainda. É, tinha na época do... Na Mesbla. Tinha Mesbla no shopping. E aí, ele tocava ali. Era amarelo dele, o realejo dele. Tão bonito, tão bonito isso, né? Precisava retomar, precisava retomar essas coisas maravilhosas, maravilhosas.